Salve galera, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu mato mosquito aqui ó Chego a matar às vezes até 100 mosquito por dia aqui porque Meu nível de dióxido de carbono é o dos mais altos do ser humano Então tem pessoas que não tem isso, os mosquitos não vão se atrair por esse tipo de pessoa Então pessoal aqui ó, que eu posso mostrar pra vocês Não é metade de uma coisa, nada, entendeu? Você pode fazer isso daqui ó, ele tem ação repelente Então ele vai ajudar a manter o mosquito afastado Isso daqui é concentrado, é uma koala né, é uma marca de uma citronela concentrado, tá vendo? Então isso daqui 10 gotas é pra 1 litro Mas como você vai fazer com o intuito de ter a parte de óleo O óleo pegar nas asas do mosquito e neutralizar ele Você vai pôr aí ó, põe aí um fundo aí ó de detergente Certo? Não pode, não precisa ser muito não A não ser que é pra matar barata Pra matar barata você põe aí bastante, certo? Aqui já tinha um fundinho de água Mas o que eu tô querendo dizer é que não precisa ser tão Tão consistente assim, certo? Qualquer na verdade um pouquinho que você pôr, duas colheres de sopa que você pôr Tá vendo? Já tem umas formigas ali ó Todas elas morrem instantaneamente Certo pessoal? Isso aqui não... Ó, eu tô fazendo aqui, ele vai espumar Certo? Aí eu vou tirar aqui um pouco essa espuma Senão ela atrapalha aqui Ó, vamos lá Galera, aqui é uma garrafinha de 600ml e tal Vocês já viram aí ó Ó, você pode pra te facilitar ó Você pode encher de água Essa medida aqui que eu vou mostrar mais ou menos ó Isso daqui ó De água E você pode completar isso com detergente Mas no caso como eu já pus aqui eu vou deixar menos Certo? Mas se você não souber, você sobe a garrafinha sempre Tanto porque não precisa muito, muito Por quê? Porque isso daqui ó A parte de óleo dele Que tem um pouco de óleo Ele vai coisar muito Vai ficar muito forte, entendeu? E aqui é um aromatizador ó E vai ajudar a afastar os outros mosquitos Então você põe umas 10 ó Uma, duas, três Eu vou pôr um pouco mais pra ficar mais forte Isso daqui vai dar uma clareada no produto Quando isso daqui cair ó Tudo isso daqui vai ficar ó Vai mudar a cor ó Aí quando ele ficar concentrado Aqui ó Em um segundo você mata todas aquelas formigas Eu vou matar um pernilongo pra vocês verem Na verdade eu fui pioneiro em fazer isso daqui Só que em vez de eu mostrar o produto Eu fiquei mostrando eu matando os mosquitos As pessoas não querem ver matando As pessoas perdem tempo vendo matando E não conseguem de nenhum jeito Fazer um produto bom e eficaz Certo? Aí depende Se você tiver uma boa pontaria Se você tiver uma boa pontaria For um profissional igual eu Você atira reto com isso Você tira as coisas do caminho Por exemplo Eu vou tirar aqui meus cafés daqui ó Tem formiga aqui e tal Beleza Eu vou tirar os frangos As coisas aqui que não pode pegar Tá? Olha lá Vocês estão vendo que tem muita formiga aqui andando Isso daqui ó Vou pôr pra pulverizar elas ó Certo? Ó Tá pulverizando Vai morrer na hora todas Por quê? Por causa do coala concentrado Ó Já era Todas elas vão ficar paradas Do mesmo jeito que vocês estão vendo aí ó Certo? Vão morrer todas 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 essas formigas vai parar no mesmo instante aí Vão morrer ó Não tem mais como elas andar e ficar Entendeu? Sassaricando por elas Vão morrer na hora Salvo aquelas que não tiver Pego o produto né Mas a maioria delas aí Vocês podem ver que fica uma Espuma em volta delas ó Todas elas fazem essa bolinha Certo? Vão morrer todas ó A não ser uma que não pegou Cem por cento Tá vendo? Uma ali que não pegou Cem por cento Ela tava numa quina Mas o resto ó Já era pessoal Tá vendo? Aí eu já vi o lugar aqui ó É uma fresta na minha parede Entendeu? Que faz elas virem ó Aí elas tão passando pelo rejunte aqui ó O erro meu é aqui ó Tem que fechar esse buraco com rejunte Depois eu vou pegar lá e vou fechar Pra elas não virem Ó Já era Ó Move na hora Então deu sorte aqui De ficar aqui Essas formigas Pra vocês já verem Ó É ruim Eu não gosto de ficar matando Isso daqui Mas Tá vendo? É Ela anda aí ó Não vai nem andar Essa daí já Morre Então é isso Caso acontecesse isso De caso Formiga aí ó Com certeza elas devem tá querendo vir atacar meu frango Aqui ó Vem tá vindo em algum lugar aí ó Bom Beleza pessoal Vamos lá que eu vou mostrar matando Um pernilongo Por aí ó Aqui vê Então vocês viram como foi feito Certo? Aí aqui sempre tem muitos mosquitos Tá vendo? Vai ter um pousado aqui Fácil Vou neutralizar ele Tá vendo? Pousado ali ó Certo? Tão vendo aí o mosquito Certo? Vou só dar uma Ó Ele vai cair Pera aí Vou pegar ele certo Pessoal Se não Fica ruim aí pra vocês verem Ó Tá vendo? Aí ele foi neutralizado Certo? Já era Ele não pode voar mais Por quê? Porque Não tem mais como ele voar Molhou as asas dele com óleo Ele com o tempo Pode se recuperar Mas aí ó Uma gotinha Ele vai dar uma mexidinha E puf Morreu Mosca Qualquer bicho Barata também Entendeu? Olha aqui ó Outra aqui ó Pessoal Vocês devem tá vendo aí Eu posso pôr o jato Ou já fazer isso daí Isso aqui ficou muito forte Tá vendo pessoal? Eu devia ter posto um jato direcionado mesmo Fica difícil pra eu ver se ele caiu Ou se ele voou Entendeu pessoal? Só vou dar um pause aqui Mostrar pegando outros aqui Que esse daí acho que fugiu Vacilei Então é isso De noite esses bichos vão vir atacar Com sede né Então é perigoso aí você Dormir Você não dorme a noite Passa a noite em claro aí Matando mosquito Foi um aí que escapou As mosquinhas As mosquinhas aí Você pega todas elas também Então pessoal É mais ou menos isso aí Acho que eu não vou ficar esticando o vídeo aí Porque vocês já entenderam aí A dinâmica do vídeo Se eu deixasse isso daqui um pouco mais Mais aberto Teria como Assim um tiro Não tão reto Mas ó Meio que parecido Você mata bem Certo? É isso Onde tiver mosquito aí Um simples tiro Você tira nele O negócio de detefon Pessoal Você não mata nada Certo? Esse negócio não mata Eu que desenro Ó aqui ó Um voando A era pessoal Ele vai cair Vai cair aqui no chão Eu vou tentar ver se eu vejo Aqui Meu chão não ajuda Senão eu ia gravar muito Pra vocês verem Meu chão não ajuda Mas olha ele aqui É um gigantão Foi neutralizado Essa porra vem de noite E você te acaba Tá vendo pessoal? Não quero esticar muito Que o vídeo vai ficar uma porcaria Entendeu? Mas é pra vocês verem aí Que tiver mosquito aí De noite Eles vêm em cima de você Eles sentem o calor do teu corpo Pelo menos o meu Putz Então é isso pessoal Mais ou menos isso daí Essa ideia que eu quero deixar aí Bem clara pra vocês Às vezes eles vêm aqui embaixo também Eu pego todos Não tem boi Aqui ó Deixei até aqui em cima Pra vocês verem Eu peguei uma mosca Enchei Isso que é uma mosca Tava no meu ventilador Ó Uma mosquinha de De banana Todos esses bichinhos Ele mata Putz Era um mosquitinho Bom Acertei ele Ele caiu aí Vai pro chão Bom É isso aí pessoal Não vou ficar Fazendo esses delongas aí Ó Tinha um mosquito aqui Putz Não deu tempo Bom Que eu já cheguei Pegadia Disso daqui Tá lotado Pessoal Lotado com uns 10, 20, 30, 50 Mosquitos E aí em vez de eu me concentrar E mostrar pra vocês É O produto Eu fiquei mostrando Matando né Uma coisa boba Que eu fiz Desculpa aí Mas É isso aí pessoal Façam aí o produto Que meu Que vai dar certo aí Pra vocês Só pôr metade De detergente Metade de água Vinagre Não precisa Vinagre de álcool O que você pode fazer É comprar no posto álcool Compro no posto álcool Põe metade de álcool E metade De água É uma fórmula muito forte Porque o álcool é 70 Se o álcool é mais forte Nem precisa Ele serve até pra tirar mofo Do teu guarda roupa Você espirra lá Passa um pano assim No álcool de posto Entendeu Você põe E põe um pouco Desse concentrado De citronela Você faz um produto Bem mais forte ainda Pra matar Mata mais rápido Mas é isso aí pessoal Um abraço Põe um pouquinho De detergente É isso aí pessoal Fui Um abraço aí Então é isso As pessoas estão reclamando Pô você ensina o vídeo Mano ensina a fórmula Faz a fórmula aí Encha aí Vamos ver que fosse Essa garrafa aqui Você ia encher ela De água Vamos dizer que fosse Essa garrafa Você ia encher ela Até aqui De água E esse tantinho Aqui Esse tanto de detergente Já serve pra tudo isso De água E mais Umas 20 gotas 30 gotas De citronela Se for fazer um grandão Certo Um produto desse daqui Não tem Tem meio litro Certo Você não vai pôr Meio litro Em dois litros Mas você vai pôr Em uns 200 ml Um abraço aí Tudo de bom pessoal Fui